Oi, crianças! Hoje, em nossa aula de educação física, nós vamos dar continuidade aos trabalhos da coordenação motora do nosso corpo. Como o Tia Rosinha já falou, com o nosso corpo nós podemos fazer muitas coisas. Pular, caminhar, correr, nadar e muitas outras coisas. Mas hoje nós vamos fazer, sabe o quê? Dançar! Sabia que dançando você também estava movimentando o seu corpo e fazendo a coordenação motora do seu corpo? Então, você vai escolher uma música da sua preferência e vai dançar em sua casa junto com a sua família. E eu quero ver todo mundo bem bonito dançando, certo? Tchau!